O que é que é que é que mesmo? é um filho eu vou começar 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 ela é grande vai ter 3 anos vai passar não vai ter nada 3 anos não vai ter nada Não se tarda também o sufrido. Ele tomou o cartão. Sim. Porque tuu a nós. Ele está falando que eu cantarei por este forte amor. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vamos, vamos. Vamos, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Pode ser. é racista, tá bom, racista. Mal saliu esse, essa pessoa. Vê, ele estava ouvindo qual ele disse, voto no abilhamento. Víde, ele disse, o abilhamento. O abilhamento! 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 Ele estava via! 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 Fecha! 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 Vamos! Sempre liga aqui, tá? Sempre liga, tá? Quando tiver volta, eu vou conversar. Depois eu falo, tá? Quando tiver volta. Depois eu falo, tá? Tchau!